o que foi você vai o que é você você está fazendo você vai jogar o como que fala acabou acabou vou falar a boca mostra a língua para mim mostra a língua aqui para mim oi galera nem fala oi galera você já falou oi para todo mundo eu não ouvi você falar oi para a galera toda oi galera oi galera como vocês você não tem que olhar para a câmera e falar oi galera como vocês aqui temos quem oi galera oi ta procurando hoje amigos oi galera oi ta procurando oi galera oi ta procurando O seu Wolverine? Eu não sei, você me diz quem é. O que estamos procurando, amigos? Peças do... Wolverine? É esse, o Capitão América e o Hulk. Esse aqui seria o Wolverine ou seria o Marcos Phoenix? Do Gears of War. Marcos Phoenix. E esse aqui? O Mr. Akuma. Eu já achei uma do Capitão América. Será que esse é o Wolverine? Não. Já sei, o Goku. Pai, você tem esse martelo. Kyorain? Você tem esse martelo, pai? Fala lá do lado. Eu não sei de quem é esse martelo. O que é que esse martelo? Esse aqui é o Anakin Skywalker. O Optimus Prime. Eu já achei a armadilha. Não. Olha o que eu achei. Uma perna do seu alvo e alvo. Não, deixa aqui pra gente montar junto com o Wolverine. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Seria o Ben 10 que procuramos? não seria um feedback já sei, o Homem-Aranha? não, está bem? esse Homem-Aranha já está procurado o Homem-Aranha o Homem-Aranha o Homem-Aranha se ele é o taludo, sem tala e sem baço achei a cabeça do Homem-De-Ferro o Homem-Aranha olha, um mini-robô do Boer Rangers Igual a esse aqui, ó. A perna do Capitão América. Olha, não, eu não vou me adorar. Olha que tem. Como que faz aqui? Não, me giro rentamente aqui mesmo. Vai por aqui, vai por aqui. Já sei, é um baço que procuramos. Não. Não? O Ben 10, transformado. Não. O Batman? Não. A Zataru Eridia? Não. O Sr. Natasha? Não. O Lego Wolverine? Não. Não. Não sei, visão. Não. E... O Homem de Ferro Lego? Não. Não sei, é um zumbi. Não. Não. E esse Capitão América pirata na China? Não, é pirata. Não, é pirata. E este... Eu não sei qual é este. Max Steel. Max Steel. O sol está te atrapalhando? Vamos sentar pra lá. Pede licença para os nossos amigos. Já sei. Passador de Marte. Esse é um mini Homem-Aranha. Esse é um mini Homem-Aranha de montagem. Esse é um mini Homem-Aranha de montagem. O Ben Max? O Woody? O que? Tem certeza que o Woody? Não. Olha o Tete. Olha o Woody. Viu? Ele faria alguma coisa se fosse... O que? O pai? O pai? Nem sempre dá certo, né gente? Não, eu vou perder. É o Luigi? Não. Não, é o Luigi? É o Ninja. É o Ninja que a gente procura? Olha, essa é das coisas que a gente procura. O que é isso? É o Dentes de Sangre. É. Esse também. Quem tem essa mão? Desenha o Power Ranger Rosa. Não. O Playmobil. Não. O veículo do Bob Esponja. Não. Desenha o Sr. Batata Transformers. Não. O Fred? Não. Não. O pano? Não. Já sei. O Hero? Não. Não. Salsicha escura? Não. O Thor? Não. Toma essa salsicha. Então tá, acho que aqui a gente cobriu todos. Ó, o Capitão America é da Isley. Ó, esse eu acho que é bem, ó. Não é. Não, então, posso pegar da outra caixa? Uhum. Afinal de contas, essa tinha pouca coisa, né? Essa tinha uma lataizão. Vamos lá. Nós estamos tendríamos 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 catch peli. Este é o corpo do Capitão América Que procuramos Como vamos montá-lo? Acho que temos todas as peças ali Vamos ver Aqui, olha o Tete Olha esse, Tete Olha esse Olha esse Olha o vampiro Seria o Draco? Blá, blá, blá Peraí, monta Tete, qual que você quer? Você sai aqui Aí Aí Aí, monta Você montou o pé? Como monta o pé? Monta o pé Você tem que ensinar os seus amigos ali como monta o pé Timidos Aqueles que estão assistindo o seu vídeo Você não queria gravar o vídeo de seus moleques? O que tem esse barulho? Olha o barulho Ele está tomando o homem de ferro Ele está tomando o homem de ferro O Amelie O Amelie Sabais Me ensina como é Onde que aperta para o escudo lançar? Eu não sei Não 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 Você É esse bicho aqui que eu sei quem é Não, é uma rapunha O George Da Peppa Não O Patrick Não A Minnie Não A Peppa Não O Mickey Não Você é o Mickey Você é o Mickey O Mickey Você pode achar o motel? Você consegue achar o motel? Não sei O Mário O Mário O cara Bob Esponja Não A baratinha Não Não O Mini Batman O Batman Tentei Uma cobra Não Esse que é o soluço Que voa O Terni Sovich Não O porquinho do My Good Birds Não É esse É esse Toma essa Já sei Toma essa O telefone do Mickey Alô 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 Quem é Ai Gustavo Alô Daria Na sua casa amanhã Tchau O Guardinha O Guardinha É o Guardinha Não Confio Não 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 Pai Mais uma cabeça No Tantamém Não É esse Não A Vepa Olha que tem a Vepa Pai As Vepa É o Tantamém Um Tantamém O Lula Malusco Não 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 Um Tron Pai 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 Você é tudo certo Janky o Pirata Pai você tava errado esse te animado Pai 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 Que foi Já vouodar esse direito aqui Pai Qual brincadinho que você quer Ó, ó o Wolverine, ó foi o Wolverine de uma guerra épica, o Wolverine encontrou o Mário, ó Mário, ó, ó, ó Já sei, é fatal. Olha o olho do torno de ferro aí. O corpo do armo de ferro. Sim. O Hulk sem cabeça. Já vai? Vai ser docentagem. Foi mal porque eu tirei. Tem essa mão. Tem paz. Tem essa mão. Vou abominar meu inimigo do Hulk? Já sei que vai enfrentar você. O Hulk? O Hulk? O Hulk? O Hulk? O Hulk? É o Hulk? O Hulk? Sem problemas. A gente se oa, ela제를. O Hulk? É um prazer. Eu acho que tem que ser. Ok, ok. Tem que ser. Oh, você está aí? Você está com o Papa Isaac? Já sei. Eu vou já ir de um. Sim. Vamos ver ele aqui. É isso aí. Já. É isso aí. O que é isso aí? O que é isso? Não achei mais nada de peça, teríamos que procurar o resto das coisas. Pai, você vai por na cabeça? Ele é um monstro que absurdo. O padrão Hulk. Eu sou o Hulk de cabeça de garra de dinossauro. Tenho garras muito fortes para enfrentar qualquer inimigo. Mas não se preocupe. No jogo de mim está o Falcão que vende na Avenida Paulista Pirata. Pilata, pilata não! Quero um presente de 5 reais para as crianças sossegarem. Olha lá, Tetê! Como é essa, Damião? Vamos! O Batman! O Capitão América está aqui! O Batman vai voltar no Hulk! Dinossauro! Arrebessar o dinossauro! Droga não! Você não é vale para a minha arma do meu estudo! Vou fugir! Vou chamar meu amigo Lex Luthor! Essa história não tem continuidade nenhuma! Lex Luthor não tem roupa! Lex Luthor está na armadura de Hulk! Ah, ele caiu! Ah! Vou atacar você! Ah! Essa não! Quem vai poder nos salvar? O Ken! Que não tem braço! Ele perdeu o braço e o cabelo! Então ele só consegue dar Shoryuke! Razão que ele não consegue! Shoryuke! Shoryuke! ae 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 ae! Ae ae ae! Ae ae! Ae o seu alto! Onde eu sou o Capitão Ferro! O Capitão tem braço de ferro! Você não é páreo para o Leonardo! Faz a espadinha! Ae 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 ae! Essa bola é invencível! Ele tem braço de ferro! Você não é páreo para o Hulk de 1,99! Ae 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 ae! O Benden é para o Palabén O Tapidão A Nelly está debaixo de ferro Nenhum Benden, pirata bombado Que tomou muita bomba Whey Protein Frieza, vai enfrentar você Ah, vou destruir seu mundo Esse esquilo não obedece as leis da física Não, você está falando que eles são do mal Eu sou do Benden Não, o Veja Vermelho foi atacado Vou ter que levar ele daqui, alguém arrancou as pernas nele Já sei, o Hiro vai te defender Ah, ele ia te defender porque você acabou ele Você não equipare para mim Eu sou o Benden Eu sou o Esporte Ah, é assim? Vou buscar a minha armadura Você conhece a minha armadura? Não, mas eu só conheço você É? Você sem a armadura Está na hora de morfar É assim que fala? Não, mas não é Não, mas não é Não, mas não é De dois passos Sem pernada atrás Droga Eu pensei que morfar fosse mais fácil Mas não é Estão vendo que morfar é realmente muito difícil? Não é morfar é morfar É morto turbo Mordo turbo? Mordo turbo? É, você tem que falar Mordo turbo Deixa eu ver Vou tentar em minha vez Mordo turbo É assim? É morda turbo Morda turbo E você não tem perna de trás Eu não preciso de perna de trás quando eu tenho muita dificuldade em imorfar mesmo assim. Ah, com essa armadura você não me vence. Ele bateu na minha mão. Foi eu, foi o Mc Steel. Não é bom bater, nas pedras elas tão bonitos. Você tem que me atacar, vou atacar o seu irmão, você tem que beber nele. Meu braço roubou X. Essa não. Ai, perdi o braço. Ai não, socorro TT, socorro. Ai, tá torcendo meu braço. Retirada, retirada, retirada. Ai, retirada. Você não consegue me matar? Eu sou o mais forte de todo o planeta. Você não é mais forte do que o Fatal. O Fatal é muito Fatal. Ai, droga, você me venceu. Cotabela. Você vai bater na câmera também? Uhum. Por quê? O que a câmera fez? Ela tá sempre olhando pra mim. Polícia máximo. Cotabela, não me bota. Eu sou o Pateta. Pateta não é mais igual a mim. Sou o Falcão de uma perna só. Ah, perdi o escudo. Peguei. Peguei. Peguei esse escudo. Ai, me dói. Falcão tem as asas muito rápidas. Pshhh. 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 O sol tá atrapalhando meu olho. O sol tá atrapalhando seu olho? Uhum. Tá, então a gente vai lá pra dentro. Deixa eu ver o olhinho aqui. Tá, tchau pros seus amigos então. Na câmera. Tchau. Não, pra câmera. Tchau. Tem que olhar pra câmera. Tchau. Tchau. Bom, o nosso vídeo acabou com uma criança mamando e eu vou botando o escudo do Capitão América na boca. Tchau. A qualquer coisa que eu fui atrás do Capitão. Ah,vei. Tchau, tchau.